Olá amigos, olá amigas, tudo bem com vocês? Mix tá ótimo? Então galera, estamos aqui em frente a um pé de ata, né? Conheci também como pinha ou fruta do conde Tá cheio de botõezinhos, ó pessoal, floral Pra vocês verem Aqui já tem muito frutinho, gente Já foi, graças a Deus, já foi Fecundado, né, as florzinhas e já tem muito fruto Aqui eu não preciso utilizar a polinização manual Mas hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essa polinização manual Principalmente pra quem tem plantas em vasos Porque geralmente quem tem plantas em vasos, né? São pessoas que moram em apartamento, em casas, mais fechadas Então insetos nesses locais é o mais difícil acesso pra eles, né? Então eu vou ensinar pra vocês aqui como fazer, pessoal, essa polinização manual Aqui nós temos uma florzinha, galera, ó Uma florzinha que ela tá no estágio macho, que é o estágio aberto, né? Totalmente aberto, ó E tem uma que tá meio aberta, ó, gente, ó Essa aqui, ó Esse é o estágio fêmea O que vocês vão fazer, galera? Com a ajuda de um pincel Pincelzinho simples mesmo desse aqui, ó Vocês vão Aqui no estágio macho dela, ó E vão colher o pólen Todinho Aqui pra vocês verem, ó Vou mostrar pra vocês aqui Você está dando pra vocês verem aqui o pincel cheio de pólen E vocês vão pegar esse pólen e inserir no estágio fêmea lá no fundo Lá no fundo tem uma bolinha Vocês podem passar nele todinho, galera Pra vocês verem, ó Simples assim Só fazer isso em todas as florzinhas, galera Que vocês vão aumentar aí Uma grande porcentagem de chance Das plantas É Frutificarem, né? Melhorarem a produção de frutas Então é isso aí, galera Espero que tenham gostado do vídeo aí Vídeo simples, né? Mas Muita gente não sabe Tenho certeza que vai ajudar muita gente É isso aí, então Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo